Hoje eu venho com um vídeo que é um vídeo de favoritos, de cuidados pessoais Porque a gente tem que se cuidar, né meninas? Além de cuidar da casa, dos filhos, do marido E trabalhar e fazer um monte de coisas, a gente tem que cuidar da gente, tá? Então, pra vocês me conhecerem mais um pouquinho, minhas lindas, do que eu gosto Eu vim com esse videozinho Se vocês gostarem de vídeo assim, meninas, de cuidados pessoais Deixa o comentário aqui embaixo que eu volto a fazer sempre, tá bom? Vou começar com o cabelo que tá super novo visual, que vocês aprovaram, gente Eu sei que vocês gostaram bastante do meu novo visu Eu cortei porque o meu cabelo estava muito podre, meninas Porque assim, eu usei a nepelúcia um longo período da minha vida E eu parei Só que o meu cabelo, ele é aquele cabelo muito crespo, não tem forma, não tem assim Não é aquele cabelo cacheado, bonito e tal É um cabelo muito difícil, gente Então assim, eu tenho que fazer progressiva pra poder, né? Manter, conseguir manter ele Aí eu comecei a fazer progressiva, mas a cor do meu cabelo natural é essa cor aqui, ó Ele é tipo um dourado, sabe? Ele é um castanho, bruxado pro dourado E ele tá mais ou menos Até aqui, ó Daqui pra cá, ele é o Enê, ó Que ainda está Então assim, eu não posso passar química Eu não estou pintando, eu estou simplesmente esperando ele crescer Porque daí ele vai crescendo Eu vou cortando O meu cabelo E depois eu quero fazer luzes Porque a idade está chegando E daqui a pouco começam os fiozinhos brancos a aparecer E a gente não envelhece, a gente fica loira Aí eu quero puxar uns fiozinhos dourados assim Pra dar uma disfarçada, tá? Então eu, como eu faço progressiva Eu tenho que usar shampoo sem sal Que não agrede tanto os cabelos E eu estou usando Porque eu sei que shampoo é complicado, né meninas? Porque a gente pensa que não tem sal Mas no fundo acho que tem Porque assim, só quem sabe mesmo É quem foi lá e fez o produto, né? O químico que fez Então a gente mesmo não sabe Mas a gente tenta, né? Ir pra um menos agressivo Aí eu estou usando Esse eu serve da L'Oreal Que eu amo Eu já usei Eu sou assim Eu compro shampoo Uso Aí passo um tempão Eu vou usando outros Eu estava usando Dove Aí eu uso Pantene Eu fico entre essas marcas, tá? Aí eu comprei esse aqui, ó Da L'Oreal Aonde eu estou gostando muito Eu amo Porque ele é daquele clarinho Eu adoro shampoo assim, ó Transparente E ele é muito bom Porque você vai cavando ele Depressão que ele já está hidratando Só com shampoo E o condicionador Da L'Oreal serve também E eu amo, gente O cheiro desses aqui É maravilhoso Eu gosto muito Eu sinto meu cabelo super hidratado com eles E brilhoso e levinho Eu gosto muito Então Esse aqui é um dos meus favoritos Deixa eu ir colocando aqui Outra coisa Que eu amo Que eu já falei pra vocês, gente É Antrotranspirante Esse perfuminho Rolon E eu estou usando esse aqui Da Mineral, né? Da Bio Garnier Aqui Garnier Bio Aqui, ó Porque Além do cheirinho dele Esse aqui já é o meu segundo Além do cheirinho dele É bem gostosinho Eu não transpiro nas axilas Porque eu tenho pavor, gente De transpirar nas axilas Sério Eu tenho pavor mesmo Eu fico desesperada Se as minhas axilas estiverem molhadas Eu tenho um negócio assim Então Eu não deixo de usar E ele já é meu segundo E eu amei, gente Amei de verdade mesmo E ele realmente Tem essa proteção de 48 horas Eu pelo menos Senti em mim, sabe? Essa proteção Outra coisa Que eu estou usando Que eu uso Mas tem muitas meninas Que falam mal Que não sei o que Mas eu uso Minha mãe usou Minha avó usou Minha tia usou Né? Que eu estou usando Esse É o conjuntinho Que eu uso, né? Esse aqui Para remover maquiagem E esse aqui Para tonificar Ai, gente Tem um sabonete também Que eu estou usando Mas está lá no banheiro Então não dá para pegar Esses dois Que eu adoro Eu estou jogando Aqui no tapete Para as mãos Cuidado com as mãos Eu estou usando Um da Natura Que fica no meu carro E esse aqui Porque minhas mãos É muito ressecada Eu tenho um problema Seríssimo As minhas unhas Chegam Quebradas De tão secas Que elas ficam Então Eu estou usando Esse aqui Que é esse que eu ganhei No Natal Mas eu estou usando Eu gosto Hidrata minhas mãos Vou até passar um pouquinho Aqui Hidrata as minhas mãos Quando eu estou aqui em casa Eu sempre tenho que ficar usando Agora de hidratação Para o corpo Gente Eu estou usando Esse creme aqui Esse hidratante aqui Ele está até aqui Ele é daquele Que vem nesse plastiquinho Eu ganhei E como eu não ganhei O vidrinho Para colocar O recipiente Eu estou usando Ele assim mesmo Eu deixo fechadinho aqui E eu estou usando Eu estou gostando Bastante dele Esse aqui É de De orquídea E eu Estou amando Eu ganhei ele E ele é muito bom Está hidratando bastante Minha pele Mesmo no inverno Que eu fico com a pele mais seca Ele está hidratando bem Então Esse aqui É um dos meus favoritos Para o cabelo também Que como eu faço prancha Para modelar o meu cabelo Agora não Porque eu estou com a progressiva recente Mas Eu sempre faço E eu uso muito Eu e a Pietra A gente usa muito É esse olhinho aqui Dessa marca aqui Kelman Olha gente É para É um termoprotetor Cabelos lisos E maleáveis E ele não engordura o cabelo Isso que eu achei o máximo Porque Além dele proteger Ele não deixa aquele aspecto Pesado De cabelo Oleoso Eu não gosto Daquele aspecto Duas coisas Que foram meus favoritos E que acabou Até Gente Eu quero outro É esse perfume aqui Que é aquele da Britney E ele É muito gostoso E ele já acabou Tem uma gota lá Mas eu não vou jogar Embalagem fora Gente Porque a embalagem É tão bonitinha Não vou jogar fora Não vou deixar aqui De enfeite E esse aqui Gente Que esse aqui Na verdade Esse perfuminho Da Natura Eu comprei ele Para minha filha Comprei dois Um para a Pietra E um outro Para a Nicole Olha Ainda tem o restinho Mas assim Eu acabei usando Olha que mãe Eu comprei Para elas Um para cada um E eu acabei usando Os dois Gente Tem um cheirinho Muito gostoso De fruta E ele vem com Um glossinho Aqui Esse aqui É o gloss Do que acabou Gloss desse Ele vem com esse gloss Que eu estou usando Muito para hidratar Sabe Os meus lábios Apesar que no frio Eu não sofro tanto Não Não sei Porque eu fico muito De batom Então Eu não sofro demais Agora de batom Que eu usei bastante Esses meses aí Desde o último vídeo De favoritos Foi esse Da Sexy Que é o que eu estou usando É esse aqui Eu gosto de batom hidratante Eu estou usando esse Gente E ele é na cor Tentadora Eu estou usando muito Esse da Vult Esse da Vult É uma caca Tão cremoso Que ele é Eu gosto bastante Dessa cor E essa aqui É a cor número 7 E o outro Que eu usei muito É esse vermelho Mas ele não é um vermelho Assim Ele é da Esca Esse batom Ele é na cor 18 Não Deixa eu ver Gente Aqui a cor dele Não sei Eu não da cor Gente Não tem Tem um nome Que estranho Não sei se é da cor E ele é nesse tom aqui Ele é um vermelho Mais queimado Mas ele é muito bonito Ele fica lindo Na boca Então foi mais Esses tons De batons escuros Que eu estou usando No momento Agora pra pele Gente Vocês É a minha base Da Mary Kay Vocês já estão cansadas De ver De saber Que eu amo 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 Essa base Essa base Da Mary Kay O pó Da Vult Foi esse pó Que eu usei Eu tinha comprado Esse pó Já há um tempão Só que Eu não estava usando ele Eu não gostei dele No começo Não sei gente Eu estava em uma fase Que eu não gostei Desse pó Mas depois Eu experimentando Ele De novo Eu gostei Ele é livre de óleo Então assim É minha pele oleosa Então super Dá certo Minha cor é o 6 E a base A minha cor É a bronzer 2 E De blush Esse aqui Que é da Saison Ele simplesmente Está no fundilho Gente Eu amo esse blush Ele tem uma corzinha De rosinha Saudável Sabe Eu gosto dele E uma Paletinha de sombra Que eu usei bastante Esse mês Até fiz um buraco Nela aqui Essa daqui Da Natura Aquarela Gente Eu usei tantos Aqui ó Que fiz até um rombo Aqui Que eu adoro Essas sombrinhas Aqui E outra coisa Que eu quero falar Que a beleza A gente cuida Né Por fora Mas a gente tem que Cuidar de dentro Para fora É um segredinho Esse aqui Mas é o meu favorito De todos os anos Todos os tempos Acho que vai Para a minha vida Você já sabe Que eu já passei Né Estou chegando aí Os meus 35 em agosto Dia 5 de agosto Eu faço 35 anos Meninas Vai ter bolu Faço 35 anos E eu tomo Muitas minhas perguntas O que eu tomo Por causa do meu rosto E tal Colágeno Gente Eu tomo esse colágeno Hidrolisado É Eu tomo duas cápsulas Tanto que Ó Tem que ter um Algumas só lá dentro Eu vou ter que comprar outra E eu tomo todo dia Duas cápsulas de colágeno Já faz muito tempo E gente Ajuda muito Porque além da pele Ficar Né No lugar Você O cabelo Sabe Ajuda no cabelo Nas unhas E você E eu gosto Bastante Gente Tem uns que tem vitamina Junto Tem vários Eu sempre estou trocando Igual esse mês Eu comprei esse A mês que vem Eu compro que tem vitamina C Eu devia até ter comprado Com vitamina C Pra poder Ajudar na minha Sistema imunológico Então assim Auxilia no fortalecimento Da unha e de cabelo Na elasticidade E firmeza da pele Gente Eu tomo muito tempo Porque Eu fui mãe Cinco vezes Né Então assim Se não tem colágeno Fia Fica triste A situação Então Eu tomo colágeno Pro corpo ficar mais durinho Pro rosto ficar mais durinho E a gente chega Uma idade Que a gente para de produzir Então Colágeno É a minha dica De beleza Gente Isso aqui É a dica Exata Quem quer Ter uma pele Mais resistente Mais durinha Assim Vai no colágeno Tá Porque a idade Infelizmente Gente A lei da gravidade Né Chega pra todo mundo Um dia Ai Pode ser Rico Pobre Chega Um dia Tudo vai cair Então é melhor deixar Um pouquinho de tempo a mais No lugar Então é isso Minhas lindas Eu espero que vocês tenham gostado Dos meus favoritos De beleza Porque além da gente cuidar de tudo A gente tem que estar Sempre bem Super beijo Deixa aqui Quais são as suas diquinhas De beleza De algum produtinho Que você faz caseiro Pra manter Sempre bonitas E gatonas Que eu vou adorar A lei Tá bom Super beijo E até o próximo vídeo Ah Vou deixar todas as fotinhas Dos produtos lá no blog Beijão